Olha só, vamos falar de um caso revoltante aqui, ó. Em Novo Cruzeiro, um homem foi preso por maus-tratos a um cachorro. Cachorro, né? Considerado o melhor amigo do homem, né? De acordo com a polícia, ele atacou o animal com golpes de facão. É, tem mesmo que falar disso aqui, né? É, tem mesmo que falar pra ver se cessa, né, Fantoni? É, é, é... não dá pra compreender não, Fantoni, o que é o ser humano, não. Atacando um animal, eu vou te contar uma coisa, viu? Fala aí, Fantoni. Nicomédi, esse caso aconteceu no córrego Lages, na zona rural de Novo Cruzeiro. Novo Cruzeiro. Cidadão, Nicomédi, ele tem passagem, segundo a polícia, por diversos crimes na cidade de Novo Cruzeiro e Itaipé, tais como furto, ameaça, perseguição e receptação. Ele estava em liberdade. Estava em liberdade. Porque agora ele está preso. Sabe por que ele está preso, Nicomédi? Por maus tratos aos animais. A polícia militar foi acionada dizendo que o cidadão teria agredido um cachorro a golpes de facão. Uma pessoa, uma testemunha identificada no relatório policial, viu o momento, escutou o barulho de animal, o animal estava supostamente sendo atacado, agredido, e ele saiu para verificar. Quando ele saiu, deparou com o quê? O cidadão armado com o facão e golpeava o animal. Segundo informações, esse cidadão tinha, por prática, maus tratos a animais, principalmente cães. Ele dava golpes de facão, faca, facão, chutes, pontapés, água quente, Nicomédi. Até água quente ele chegou a jogar contra os cães na cidade, lá no córrego Lages, na zona rural de Novo Cruzeiro. E aí, por esse crime, ele foi preso. Olha para você ver como é que são os detalhes, as curiosidades da legislação brasileira. Furto, roubo, ameaça em pelo menos duas cidades. Vou repetir aqui, ó. Furto, ameaça, perseguição e receptação em Novo Cruzeiro e Itaipé. Estava em liberdade. Maltratou o animal, está preso. Vai ficar preso agora, Nicomédi, para aprender a não maltratar os animais. E que importante aí a decisão da pessoa de acionar a polícia pelo disco e denúncia 8-1. A polícia foi lá rapidamente. Os militares conseguiram identificar esse cidadão, prendê-lo e levá-lo imediatamente para a delegacia, Nicomédi. A covardia que está aí, né, Fandone? É. Ainda bem que alguém tomou atitude, né, como você diz, faz a denúncia. A polícia vai lá e toma o procedimento. Que tem que tomar, né? Toma a medida, aplica a medida que deve aplicar. E aí a gente vai vendo outros detalhes, né, por trás aí dessa ocorrência estranha, né? Estranha. Obrigado, viu, Fandone? Fandone Peço e Vitor Cui.